Amigos, ser bem sincero com vocês, o torcedor do Fortaleza não tá gostando nem pouco do rendimento da equipe de Tricolaço. Você acha? O torcedor, não sou eu não, eu também não tô gostando não. O Fortaleza não fez uma partida convincente, esse é o Tricolaço. Esse é o time da Sul-Americana, esse é o time da Série A. Cuidado, Fortaleza. A bola não pode murchar. E eu queria dizer aqui o quê? Ó, vai enfrentar quem? O Maracanã. Traça um paralelo aí. Vai, bom de bola. Vai, que pão. Vai você, Loura Massim, temos assim, que é o melhor goleiro, que é o melhor lateral. Você que falou que não precisava nem ter o jogo. Não foi eu não. Pela folha do Fortaleza, isso é a simbologia, claro. Pela folha do Fortaleza, pelo elenco do Fortaleza, pela participação do Fortaleza, pela engrenagem do Fortaleza do ano passado, você esperava o quê, rapaz? De Fortaleza e Maracanã. Não, Maracanã e Fortaleza. Vitória massacrante do Fortaleza e não foi. Sua camisa, cara. Fortaleza. Cuidado. Abra do olho. Abra do olho. Mais ainda. Mas tem que abrir mesmo, cara. A torcida não tá gostando nem pouco. Aí o Pikachu fez falta. Mas o time só depende do Pikachu. É igual o do Pikachu? Não. Repito, é engrenagem. Fortaleza precisa mostrar o seu verdadeiro futebol. Com todo respeito ao Maracanã. E domingo teve Maracanã. Teve Maracanã e empatou. Quem empatou foi o Fortaleza, não foi o Maracanã, não. 1x0. Você viu aquela bola ali? Bola de pelada na área, na baba. A bola marota do Lúcio Filho. Gol. 1x0. Menino pra empatar. Não, chutou umas 15 bolas. Não adianta, cara. Não adianta. Ó, gente. Com aquela mira de ontem ia estar chutando bola até agora. Com aquela mira de ontem. Manda pro Maracanã que é do campeonato. O Fortaleza com essa folha. O Ceará com essa folha. Não vão pra final? Vão. Ó, deixa de bobagem. Ó. Domingo. Fortaleza. Favorito, mas é disparado. A conversinha vai ser outra. Espero. Se espera. Agora tem que acordar. Agora, Ceará e Ferroviário. Se o Ferroviário não nadar, nadar, nadar e morrer lá no Castelão. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. É a minha opinião sobre o que eu vi. No sábado, o que eu vi no domingo. Tá bom assim? Fortaleza tá bem? Tá não. Tá devendo. Tá devendo uma apresentação aí do time do Fortaleza. Para o Fortaleza, 18 oportunidades. 18 chutes. Só que chutar e não fazer gol. Gol é que define qualquer partida de futebol. Acertou seis no gol. E aí o Fortaleza foi muito incompetente. Voivoda falou. Tem que fazer gol porque tem jogadores que sabem fazer. Tem o Galhardo. Ele colocou dois centravantes. Galhardo ao lado do Lucero. Colocou também o Moisés. O Marinho depois pisou. Dei aquela pisada na bola. Ele disse. Sai, sai, sai. Sai logo, sai logo. Marinho, péssimo. Então o Fortaleza jogou bem e faltou o principal gol, a finalização. Porque ele tá finalizando mal. E de novo o Fortaleza. Exemplo do CRB, do Botafogo. Saiu atrás do placar. Fortaleza que a gente costumava ver o Fortaleza fazendo a massa. Massacrando seus adversários. Foi diferente. Pra mim tá em aberto o jogo do próximo domingo. Tá em aberto a decisão. Como é que é a história? Tá em aberto a decisão. Rapaz, tu não tem vergonha de dizer o negócio desse. Se o Maracanã... Tu tá falando sério? Se o Maracanã... Você tá falando sério? Maracanã é inferior tecnicamente ao Fortaleza. Agora, Maracanã viu seus erros diante do Fortaleza. Vai jogar diferente. Voivoda não vai encontrar a facilidade. Claro que o Fortaleza é favorito. Mas pra mim a decisão tá em aberto. Tanto no sábado como no domingo. Tá em aberto... Ah, porque não tá definida. Não tá definido como, cara. Porque ninguém passou. Mas é claro que não tá definido. Por quê? Me explique, me explique. Fortaleza empatou. O Ceará ganhou com uma fantasia. Fortaleza vai jogar com o calor da sua torcida. A torcida vai entupir a Arena Castelão, cara. E a torcida vai entrar lá no campo pra fazer o gol. Pikachu! Volta a jogar! Mas a decisão não tá em aberto. Entendeu? Tá. Claro que tá. Tá não. Pra mim tá não. Dá licença. Qual foi o placar do jogo? 1x1, cara. Foi numa tarde, noite horrível do time do Fortaleza. Quanto foi Fortaleza e Ferroviária? Quem? Porque foi um empate. E daí foi um problema. Quanto foi Fortaleza e Botafogo? Em resumo. O Fortaleza acabou. Acabou. O Fortaleza não existe pra ele. Acabou. Não tô falando isso. Menino, continua sendo, pra mim, eu tenho essa coragem de dizer, o Fortaleza, com além que tem, que tá participando de todas as competições da CBF e da Comembol, aí vai perder. Vai participar de todas as competições da Comembol? Da CBF e da Comembol. Tá sim. Tá na Libertadores? Mas pode ir. Ó, pode. Agora o Fortaleza, chuta, não chuta? Perguntaram pro Voivô. Chuta mal. Chuta mal. Perguntaram pro Voivô. Pode ir os resultados pelo investimento, tudo. E ele disse, ó, o resultado não vem e fica a dúvida. Claro que fica a dúvida. E o resultado tem que chegar, porque o investimento é alto do Fortaleza, tem um bom treinador, tem um bom elenco e o time não tá jogando. A verdade, a verdade, a verdade é que Ceará e Fortaleza precisavam, na verdade precisavam não, tinham obrigação de fazer apresentações impecáveis. Impecáveis. Porque tem gente aqui que, inclusive, defende que o Campeonato Estadual nem deveria acontecer. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu terminar. Não, peraí, o Banjadinho tá empolgante, peraí. Tá empolgante, tá incrível. E são duas equipes que tem, como bem disse o homem mau, que tem folhas salariais altíssimas. Eu menti? Essas duas equipes têm obrigação, obrigação de fazer boas apresentações. Quando a gente, no programa de sexta-feira, o Mário... Deixa só um minutinho, rapidinho. Eu ia falar dele. Não, não, rapidinho, rapidinho. Bom dia, Mário. Bom dia. Bom dia, Yalma. Como é que tá, amigo? Desculpa. Quem? Mas, amigo, agora que ele nem precisa, mas agora que ele tá com subsídio pra falar, cara. Eu ia falar o seguinte, que o Mário Camps, na sexta-feira, disse o seguinte, gente, olha a estrutura do Fortaleza, a folha salarial do Fortaleza. Ele pediu? O Fortaleza fica no hotel de... Não é nada de centro-campo. Não, calma. Fortaleza fica em centro-campo. O Maracanã vai pro hotel. As condições, totalmente diferentes. Aí eu falei, mas não entra em campo tudo isso. Não entra em campo. No domingo, eu vi um Fortaleza que foi muito bem no primeiro tempo. Teve várias oportunidades, mas o time não foi efetivo. Não adianta. O Maracanã, meus amigos, só deu três vezes no ataque. Três. Três vezes. Uma fez o gol, a outra o João Ricardo fez uma ótima defesa e no finalzinho uma cabeçada tranquila que até eu pegava. Então, assim, foi muito pouco pra um time do Maracanã que se propôs a jogar daquele jeito. O grande problema, eu acho, que foi o Fortaleza. O Fortaleza que poupou os jogadores no meio de semana, viajou de voo fretado pra Teresina, foi e voltou. Viajou de voo fretado pra João Pessoa, foi e voltou. Tinha praticamente todo o elenco à disposição, só alguns jogadores devido ao atentado e o Pikachu e o Brits, que estavam suspensos. Mas você ter Marinho, Lucero, Machuca, Moisés, Kevin, Cauã, Zé Welleson, Pochettino, você não conseguir fazer mais de um gol no Maracanã é muita incompetência. E acho que até o Voivoda, viu? Até o Voivoda, eu acho que vacilou em algumas coisas. Porque ele tem um esquema, o Voivoda, que quando o time não consegue vencer, ele coloca dois centro-avantes. E o time não adianta. Não com dois centro-avantes. Galeardo, Elucero, dentro da área, não resolveu em nenhum momento e não ia ser ontem. Porque claramente dava pra perceber que o time do Maracanã tava muito melhor no sentido da área. Era melhor ter jogado mais um meio campista e ter ido com a bola do meio. Mas aí, obviamente, o cara treina todo dia. Talvez no treino dê certo o Lucero, o Galeardo, Moisés e o Marinho. Eu acho que pode até ter dado certo. Mas no campo não é a primeira vez que ele tenta repetir isso e não dá certo. Você ia fazer o que ali? Você colocaria o quê? Porque ele fez quatro modificações, né? Ele disse que não precisava fazer a quinta. Perguntaram pra ele, eu não vou fazer. A quinta modificou fazer por fazer. Ele disse que tirou mais um jogador, deixou um volante, né? E colocou na frente atacantes. Dois centro-avantes. Você colocaria quem ali no meio? Eu colocaria o meio campista. Quem? Luquinhos. Ah, aí vai. Galhardo, não. Mário Kempis. Galhardo? Mário Kempis. O problema é tático. Eu achei que o problema, além da TEC ter feito gol, eu achei o problema tático. Depois que Galhardo, teve outro que entrou, né? Foi o Galhardo e o... Ah, Kevin. O que é que eu olho aqui? Galhardo, Kevin e Pedro Rocha no lugar do Marinho. Galhardo e Pedro Rocha. E o Moisés no lugar do Matiuca. Quando entraram no intervalo, o Kevin e o Moisés, o time melhorou. Deu pra melhorar. O time criou seis oportunidades logo ali no início do primeiro tempo. Tanto que conseguiu empate. Conseguiu empate, deu uma arrefecida, segurou. Aí entraram o Galhardo e o Pedro Rocha e não fizeram nada. Não fizeram nada. Nada. E o que eu teria feito? Você colocar quatro jogadores, dois lá na área. O que foi? Olha o Júnior Cearense como foi inteligente. Tirou o atacante, o Mandacaru e colocou o Dedé. E o que foi? Matou. Matou o time do Fortaleza. Não fez mais nada. É porque às vezes a gente olha... Então, Voivoda, ao colocar o Pedro Rocha... Isso é uma opinião minha, tá? Claro que o cara tem no seu assunto a dizer. Eu acho que eu teria colocado um outro meio campista. Não estava andando. O time conseguiu várias oportunidades pelo meio, pela esquerda com o Moisés. Você polvoar a área, não deu resultado. Eu acho que não deu resultado, tanto que não deu. Vamos fazer o seguinte. Agora, só para mim, o último defeito para mim, entre outros, claro, que o time não atuou bem em campo, foi não ter tirado o Marinho. Ô, cabelo... Ô, tirou o Marinho. Vamos fazer o seguinte. Antes, porque toda bola que o Marinho pegava, demorou. Toda bola que pegava era vai, cara. No final da partida, o que deu para entender é que o Fortaleza estava satisfeito com o resultado. O Fortaleza recuou. A entrada do... Se o Maracanã fosse competente mais um pouquinho, tinha matado o jogo no final da partida. A verdade é que o Fortaleza não sabe jogar com um time que tem a estratégia de defesa, né? O Núcio Filho está comentando aí.